Garrisca o vento e lava o viola, sui campi dele Atleti, Atleti, Atleti Glory, glory, só que a voz first to know O esporte que nasceu um dia, só do segundo I'm forever glory, cabos O HUSSEAN Welche Münchner Fußballmannschaft kennt man auf der ganzen Welt? Nieder, nieder, so Blue, man Blue is the Calo, football is the game A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O O O O O E para a morte, para a luta Barça! 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 Blue is the color, football is the game Insieme a Tiaquilotto noi vogliamo via la domenica set